Um cliente do banco foi quem acionou a polícia ao ver um pacote bem estranho na porta do banco, na Avenida Marechal Deodoro. A suspeita dele seria uma bomba na agência bancária no Jardim Tijuca, região sul da capital. A equipe antibombas do BOP foi acionada. Os militares usaram raio-x para ver o que havia no pacote, mas o aparelho não detectou o que realmente tinha dentro. A área teve que ser interditada para evitar ferimentos nas pessoas e o material foi explodido. É um trabalho que exige muito cuidado, cautela. Eita! Os militares usaram um canhão de água, mas após a explosão, o que havia dentro nem bomba nem outro material estranho, e sim várias moedas de cinco centavos. Os policiais liberaram o local para os clientes e os funcionários, então, após as 11 horas da manhã.